Ministros do Superior Tribunal de Justiça aplicam prazo de 15 dias para interposição de recursos em ação contra a casal que decidiu educar o filho em casa. Você já pensou em tirar seu filho da escola para educá-lo em casa? O assunto é polêmico e já é discutido pelo Judiciário. Em 2016, o caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e foi determinada a suspensão de todos os processos que discutem a proibição do ensino domiciliar. Mas essa semana, o STJ analisou um recurso sobre o tema. Na avaliação do ministro Luiz Felipe Salomão, por se tratar de questão processual, não haveria impedimento à apreciação ou não do prazo do recurso. A ação apresentada ao STJ tratava do prazo de interposição de recursos em ação de medida de proteção proposta pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra a casal que decidiu educar o filho em casa. Os pais do menor recorreram contra a decisão que concedeu liminar para determinar que o filho fosse matriculado na rede de ensino, com a exigência de apresentação de atestado de frequência sob pena de crime de desobediência. Na medida de proteção proposta pelo Ministério Público Estadual contra o casal, ainda foi imposta multa diária de R$ 100,00 em caso de desobediência. Os pais entraram com um agravo de instrumento que não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça Estadual, por entender que o recurso havia sido interposto fora do prazo de 10 dias previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ao analisar a questão, os ministros da quarta turma do STJ entenderam que o prazo do ECA não abrange a questão de ensino domiciliar. A turma, então, decidiu pela aplicação da regra geral do Código de Processo Civil de 2015, que determina que o prazo recursal é sempre de 15 dias úteis, com exceção apenas dos embargos de declaração. Diante do entendimento da turma, o processo volta para o Tribunal de Origem para exame de recurso. Legenda por Sônia Ruberti